A CIDADE NO BRASIL Quando despedi-me dela, encostados na cancela, era noite de luar Num longo beijo, fiz a ela uma promessa, de voltar ali depressa, e com ela me casar Passou-se o tempo, e eu morando na cidade, moço cheio de vaidade, por outra me apaixonei Casei com ela, e um dia finalmente, pra rever os meus parentes, a minha terra voltei E ali chegando, ao passar pela cancela, de repente veio ela, sorridente me abraçar Mas quando viu, outra mulher ao meu lado, com esse golpe inesperado, nem sequer pode falar Pouco mais tarde, chegou alguém a galope, com a notícia que era um golpe, a ferir meu coração De que a cabocla, estava morta em seu quarto, encontraram meu retrato, apertado em sua mão Naquele instante, algo aconteceu comigo, vi que o mundo foi castigo, desabava sobre mim Eu sou culpado, desta amargura em que vivo, e é esse todo o motivo Por que sou tão triste assim?